e aqui as gêmeas turma aqui a viúva negra e ali a blackbird a gente aí é parceirão opa alguém perdeu o óculos ali um raibãozinho ali no chão né não 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele está emitei bonitona, hein? A 03 aí está linda, hein? Mas tem a galera vindo aqui atrás também. É bom, né? Estou falando junto a muita moto. Ah, galera aí, mandando ver agora no Zemapa. Passamos na Havaia, mandando ver agora, ó. É a Pikachu aí, meu amigo. Vai ser legal na redução para ninguém bater atrás de ninguém aí. Olha lá, Alexandre da XRE. Nossa parceira aí também. Olha ele aí. Esse Zemapa aí é dele, turma. 2013, FILEVEN. Zero bronca até agora. Galera vai encostar no posto ali. Vai encostar aqui também. Vai ser MT aí, tá? Bonitona, viu? Valeu, Máximo Autovlog lá na frente. Clebson da CB Twister. Jamerson, Brum da Fez. Olha, turma, gente boa. Olha. Ah, Alexandre aí. Se inscreva. E aí? Vai embora. E se não ficar ligado, bate um atrás do outro aí. E aí? 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 aí, a galera super gente boa um domingo diferente, além de ajudar o próximo, né levando ali os donativos pras pessoas, poder reunir, encontrar a turma, isso daí é sem igual é, quero agradecer aí a todo mundo tá, que foi lá pro Dona Lindu agradecer o Paulo aí, nosso inscrito do canal ele foi lá, encontrou comigo, a gente tirou umas fotos, dei um abração nele lá também Paulão, tamo junto meu amigo é, é um prazer conhecê-lo pessoalmente, viu vai ter mais oportunidades aí um encontrozinho aí com mais tempo eu acabei lhe avisando muito em cima é, mas deu certo, já postei a foto lá no Instagram e no Face também, e é isso aí turma, motociclismo aí o Youtube promovendo novas amizades e isso aí não tem valor, né turma então, tô aqui fechando o vídeo desejando aí pra vocês uma boa semana, tá é hoje é domingão, né como vocês sabem e a partir da manhã é dia de branco turma tem que trabalhar, né então galera fica o meu boa noite oficial, tá e é um grande abraço turma fiquem com Deus aí, tá valeu fui bebe 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 bebe